Raça, raça para afro-cigana Antes da gente encerrar, já que você gravou o seu CD e escolheu a música pra mostrar a sua potência vocal, canta algum trechinho seu do Ruge pra gente Pra gente encerrar Pelo amor de Deus, não me mata do coração Eu achei que você ia pedir o agudo de Love by Grace nessas horas Algum trechinho que você queira Coloca ela assim, enrascada Não, mas essa não foi enrascada Não, só algum trechinho que você goste pra gente ter o registro Ah, eu acho que vou no que eu acho que a galera de casa aí também vai gostar de ouvir Que é, pra mim, eu tomei essa música pra mim, né Minha música aí da Antonella Que é o anjo virou, pra mim virou meu xodózinho Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo Um sonho lindo Sei que vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu vou ouvir um anjo me falar Oh, meu Deus do céu Maravilhosa Incrível Maravilhosa A gente ficou assim, se segurando Dá uma olhada de engrar Fazer os locais Nossa, eu fiquei com muita vontade Mas eu falei, não Vai que a gente estraga, né Não vai estragar esse momento É